Hoje é dia de dicas para o look da virada, para você homem ficar com muito estilo usando Solomo, né Nami? É isso mesmo, Erika. Ano novo, roupa nova, quem esteve conosco o ano inteiro não vai deixar de estar no ano novo também, né Erika? Verdade, aqui tem tantas opções lindas, né? A gente vai começar aqui por um look bem tradicional. Uma dica para quem vai passar a virada do ano no ambiente fechado, até mesmo num hotel, né? Um look que não tem erro. É isso mesmo, e como o linho esteve em alta o ano todo, desde o começo do ano, no verão, passou pelo inverno e está terminando de novo o linho em alta. Então está aí uma camisa bem bacana, no tom de rosa, super legal, super moderna e ao mesmo tempo tradicional, né? Uma calça chino, também uma peça super leve para os dias quentes, com toques super sedosos da poliamida, corte bem bacana. Muitas pessoas vão para clube, as marinas, as praias, então a dica é a bermuda, né? É o que a gente mais vende, o que tem muita opção para esse final de ano. O Nami falou da outra camisa de linho, essa outra opção com estampa floral tem a cara do verão, né? A cara do verão mesmo e para fechar o ano em alto estilo, né Erika? Então, como vocês viram no look anterior, bermuda branca, aqui a gente tem azul, temos várias cores, a gente vai mostrando pouco a pouco para vocês verem que tem uma gama grande de cores. Para quem quer misturar, digamos, a gente tem listrado, tem xadrez, tem micro estampa na bermuda também, mas a grande peça desse look é essa camisa, né? Que é maravilhosa. Camisa de linho, linda. Linda, com essa estampa maravilhosa. Adorei, claro, como o Nami falou, depois você pode ir coordenando com uma bermuda branca, pode colocar até uma bermuda jeans, né? Fica super elegante. Outra peça super diferente, gente, bata de malha flamê também, uma super dica para virada. É, todo ano tem, esse ano veio diferente, que é nessa malha flamê, que é uma malha super leve. Ah, mas manga longa, quente, verão? Não, a malha flamê é super leve. Ela tem um toque, um aspecto de papel crepom, então ela é bem confortável e a manga é legal também, porque é uma manga de camiseta sem punho. Você pode puxar, porque é uma manga um pouquinho mais justa, então você puxa e não vai ficar aquele negócio de ficar descendo a manga, né? Vai ficar justinho no teu braço, bem bacana. Aí o linho de novo presente. Só que aí dessa vez na bermuda. Exatamente, na bermuda também. Legal, curti. Super lindo esse look. E para a gente fechar a dica de hoje, é claro que tem que ter cor, né? Porque tem gente que gosta, tem aqui o amarelo para quem quer muita riqueza, o vermelho para quem quer muita paixão. Isso mesmo, como você falou, a polo a gente tem todas as cores. Tem o amarelo, como você falou, da riqueza, tem a branco da paz, tem o cinza da prosperidade, tem o rosa do amor, o vermelho da paixão, verde, azul, enfim. Uma cartela de cores gigante, né? Enorme. E as bermudas, mais uma vez falando também, ó. Bermuda também no vermelho, para quem quer combinar as duas cores, de repente quer colocar polo branco com vermelho, a gente tem. Quer colocar polo verde com a bermuda branca, a gente tem. Então vem para a solo homo. Porque, como a gente falou, ano novo, tem que começar com roupa nova, com prosperidade, né, Erika? E eu gostaria de agradecer para quem esteve conosco esse ano todo, né? Foi um ano, assim, maravilhoso, um ano muito abençoado. Gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, a você, que é a nossa parceira, né, Erika? E, acima de tudo, agradecer aos nossos clientes, que mais uma vez estiveram conosco. Muito bom, eu também agradeço, sempre um prazer estar aqui gravando com o Solomo, dando muitas dicas, né, para os homens ficarem com muito estilo. E, claro, né, agora o recadinho, o look da virada tem que ser aqui na Solomo, que está presente na rua Antônio Alves Maçaneiro, quase esquina com a Paraná.